Olá, tudo bem? Eu me chamo Mateus Salvadori e hoje vamos falar sobre o pensamento de Aristóteles, especialmente em torno do conceito de virtude e justiça. Aristóteles nasceu em 384 a.C. e faleceu em 322 a.C. Ele foi aluno de Platão por 20 anos na escola platônica chamada Academia, depois disso ele foi preceptor de Alexandre o Grande, na Macedônia, e por fim ele abriu a sua própria escola em Atenas chamada Liceu. A justiça, segundo Aristóteles, é teleológica e honorífica. Para definir o direito justo é preciso saber qual o telos da prática social em questão. Telos é uma palavra de origem grega que significa finalidade, objetivo. Compreender o telos, portanto, de uma prática, significa compreender quais são as virtudes que ele deve honrar e recompensar. Por exemplo, na distribuição de flautas, devo dar as flautas para quem melhor sabe tocar, pois assim estou honrando, recompensando esta qualidade, esta excelência do bom tocador. Assim, pensar sobre o direito e a justiça é pensar sobre o telos. Um segundo conceito importante na teoria de Aristóteles é o conceito de virtude. Virtude, do grego arete, significa excelência. As virtudes se dividem em intelectuais, por um lado, e éticas, por outro. As intelectuais se dividem em teóricas e prática. As teóricas são inteligência, sabedoria e ciência. E a prática é a afrônesis, é o meio termo, a prudência, a moderação. Segundo Aristóteles, o meio termo é o igual entre o excesso e a falta. Excesso e falta são vícios. O meio termo é a virtude. Por exemplo, a coragem é a virtude. A covardia é a falta e, portanto, é um vício. E a temeridade é um excesso e, portanto, também é um vício. Aristóteles não aceita a teoria de Platão sobre a virtude. Para Platão, a virtude é inata. Para Aristóteles, a virtude pode ser ensinada. Ela é adquirida pelo hábito e, portanto, não é inata. Passamos agora ao terceiro conceito deste vídeo, a saber, a justiça. A justiça se divide em universal e particular. A justiça universal é uma virtude que acompanha todas as demais virtudes. A justiça particular, por outro lado, significa dar a cada um o que é seu. A justiça particular, ela se divide em duas formas. Justiça distributiva e corretiva. A justiça distributiva trata da distribuição de bens, cargos e honrarias, segundo o mérito. Então, o critério apresentado aqui na justiça distributiva em Aristóteles é o mérito, a meritocracia. A justiça corretiva, por outro lado, ela se divide em comutativa e reparativa. A justiça corretiva trata das transações entre os indivíduos. Por isso, é necessário um terceiro elemento na justiça corretiva, a saber, o juiz. A corretiva, ela se divide em duas formas, comutativa e reparativa. A comutativa é voluntária e ela trata dos contratos em geral. A reparativa é involuntária. Ela repara danos a partir de punições, quando é necessário. Aristóteles ainda fala de um terceiro caso de justiça particular, que é a reciprocidade. Este é um caso especial. A sua aplicação mais importante se dá no caso da produção. As trocas entre um sapateiro com um padeiro com um fazendeiro, elas necessitam de uma reciprocidade. Não se pode imaginar, por exemplo, que a produção de um sapato valha o mesmo que a construção de uma casa. Aristóteles aponta para isso que o dinheiro faz o papel de uma equivalência universal entre produtos e serviços. E assim ele possibilita a reciprocidade entre tais elementos. Um quarto conceito central da teoria de Aristóteles é o conceito de equidade. Passo a leitura da obra Ética-Nicômaco, capítulo 5, onde Aristóteles fala sobre este conceito. Ele diz o seguinte, A equidade é justa, não de acordo com a lei, mas na medida em que tem uma função retificadora da justiça legal. E continua, A natureza da equidade é, então, ser retificadora do defeito da lei, defeito que resulta de sua característica universal. Por este motivo, nem tudo está submetido à legislação, porque é impossível legislar em algumas situações, a ponto de ser necessário recorrer a decretos. A regra do que é indefinido é também ela própria indefinida. Assim, é, pois, evidente que a equidade é justa, e de fato, até é superior a uma certa forma de justiça. É verificável, sim, que o equitativo é justo, mas não segundo a lei, porque ele é um corretivo da justiça legal. A equidade corrige a lei onde ela é omissa, devido à sua generalidade. Portanto, equidade e justiça é a mesma coisa, só que equidade é ainda melhor. Finalizo esse vídeo com mais um trecho do livro Ética Nicômaco, capítulo 5º. Parece ser injusto quem transgride a lei, quem quer ter mais do que é devido, e quem é iníquo. Parece também evidente, por outro lado, que justo será quem observa a lei e respeita a igualdade. Disposição justa é, então, por um lado, a observância da lei e o respeito pela igualdade. Disposição injusta, por outro, é a transgressão da lei e o desrespeito pela igualdade. Assim, fica claro que Aristóteles vincula a ideia da justiça a partir da ideia da balança da deusa justiça. Portanto, para Aristóteles, justiça é igual à equidade, é igual à igualdade. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Música 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 Música